Viva Malta, eu sou o Stand Up Camino e no meu nome é Ruben Branco e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no sétimo episódio da terceira temporada dos Morangos com Açúcar. O episódio começa com a Olivia e o Bonzinho a surfarem juntos. E eu queria só dizer que esta cena deles dentro da água durou 1 minuto e 16, não há qualquer tipo de interação ou pelo menos tornou os ovos a falar. Vê os gaios a ir, a ativarem alguns aos outros, não falam. 1 minuto e 16. Eu acredito que seja caro tu conseguires gravar uma cena destas mas é necessário este flex todo para mostrar esta cena? Só porque é cara? Aposto que o realizador estava atrás das câmeras de boca aberta a gritar Eu sou o homem mais feliz do mundo! Depois disto nós vemos os dois já fora d'água e o Bonzinho faz uma pergunta a Olivia que me podia fazer a mim também no final de cada episódio. Então já te cansaste? Já mano, mas eu já estou cansado desde a primeira temporada que já percebi que isto estava meio merda. Mas ainda aqui estamos, seguimos fortes. Mas o Lucas está ali a dar-lhes parabéns a dizer que a Alessandra foi muito bem e o caralho vocês mano, e a gaja a reagir a ser uma besta com o gajo. Não tiveste nada a mal. Eu sei. Intragável. Achei-te de confiança tu? E ela, ah eu sei, eu sei. Tu é que estás com inveja. Não, tu é que estás com inveja. Eu ouvi-la falar assim e ao olhar para a imagem eu só pensei bem, é caso para dizer que a Olivia está de peito cheio. E não fui só eu que reparei nisto. O Bonzinho também reparou. Como é que eu sei? Porque a seguir eu mamulho na boca. E vocês estão a pensar Ah, está bem, o Rubem, o gajo mamulho na boca mas ela ainda está com o Miguel nós não os vimos a acabar por isso eles ainda estão juntos de certeza que ela o afastou. Não, montou no gajo. Pau, olha lá, não parece que ela vai andar a cavalo. Aliás, eu até acho que esta cena ficava melhor com esta banda sonora. Dito isto, algumas piadas que me surgiram na cabeça. Eu não sei se a Olivia acabou com o Miguel nem sei se é boiadeira mas está a ser meio vaca porque ela montou no outro. Se ela for boiadeira, ótimo combina com os cornes do Miguel. A Olivia andou com um gajo que bateu no irmão e agora está aos beijos com um gajo que tentou violar a Gabi. Ela tem tão mau gosto a escolher homens que qualquer dia namora com um youtuber que só faz vídeos sobre ter um carro caro. Isto é sobre quem? Sobre todos. Nisto ouvimos a voz off a falar da situação do bonzinho. O Lucas era mesmo o fantasma do drone. Não, não, não era fantasma. Fantasma no máximo era a Carol que foi a única que morreu. E a Soraya. Fantasma da Carol e da Soraya. A vingança do Lucas ia chegar a toda a gente. E o plano de vingança deste gajo passa por espiar pessoas tentar violar uma miúda e comer outra. Não sei se isto é um gajo que está a tentar ser justiceiro se é só a vida de um inglês em Vila Moura. Ele tinha as cartas todas na mão. Eu não sei se ele tem as cartas todas na mão mas atendendo que quem está ao colo dele é a Olivia no máximo se ele tivesse algum naipe era pau. Aí eu também hoje comecei bem. Hoje sinto que estou a começar bem. Corta para o Miguel que está numa situação que nós nunca vimos que é o quê? Está a ser interrogado. Então fale-me lá da prancha. O que é que há para falar de uma prancha? Está à espera do quê? Diz que eu lhe explique como é que conheceu a prancha? Ah foi num site de encontro. Estava a Gabi mas a Gabi estava com gajos comprometidos então eu fiquei com a prancha. Quando eu comprei essa prancha a minha tia já tinha sido atacada. Mas o sangue era mesmo da tia? Eles analisavam o sangue para saber que é da Soraya? Se é da Soraya como é que o sangue da Soraya foi lá ter? Há muitas questões que estão a ficar no ar. Nós não podemos simplesmente aceitar. Ah estava lá sangue da Soraya. Como? Há porque o outro lá pôs. Então vão ter de me explicar como é que arranjaram o sangue. Comprei em segunda mão um surfista que já foi embora. E está o Miguel a mostrar que é um homem honesto e que faz compras não é o X? Como deve imaginar um surfista não passa faturas. Em os lugares de lhe dizer que o surfista não passa faturas e que por isso não há comprovativo nenhum que ele comprou a prancha depois daquilo que aconteceu à tia o investigador ainda pergunta Nem recibe sequer. Não, fatura não passa mas passa recibe. Olha foda-se. Olha foda-se. Nisto vemos a Gabi a falar com a Cris e com o Santiago. Estão a falar porque eles foram perguntar de forma astuta à Gabi se ela sabia onde é que se podia encontrar aquelas fitinhas que eles próprios encontraram no final do último episódio que o Santiago encontrou no local onde a Gabi esteve quase quase a ser que é um bocado difícil a malta justificar é que queremos uma fitinha que é para descobrir quem é que tentou ir lá para chá só que entretanto a Gabi tem de se ir embora. Eu tenho que ir tratar do concerto para amanhã. Porquê? Porque ela vai produzir um concerto que vai lá a ver no dia a seguir. O Fred vem cá. A Puri não sabe. Oh meu Deus. O Fred vai voltar e a espanhola não sabe e a espanhola anda à boeda tempo para falar com ele porque infelizmente deve ter perdido o telemóvel ou o caralho não consegue falar com o moço. Qualquer forma a informação está passada do que vai acontecer neste episódio. Obrigado Gabi. Ela vai-se embora e fica o Santiago a falar com o Cris. Pá e entretanto eles estão ali à conversa e eu acho que foi o Celso. Foi o Celso. O Santiago calma. Ai não. O Celso não. Ah o Lucas é que não foi de certeza. Acho muito difícil que tenha sido o Lucas. E eu assim não foi. Está bem. Sabe o que é que era giro? Olha esta loucura. E lá a polícia? Foda-se. Não acham? Hã? E esta? Isto é uma ideia fora. Isto é uma ideia fora. Nem há contacto com a polícia. Não tem nenhum. Porque o Miguel nem está sempre a ser interrogado nem o caralho. Por acaso nem há um investigador que está sempre lá ao resort. Não vamos falar com eles. Está bem. Entretanto a gente vê o Harry que está a andar. A voz off está sozinha. O gajo está a andar. Entretanto quem é que aparece? O Gil. Mama na boca da voz off. E o Harry fica muito sensibilizado com aquilo e vai-se embora. Eu queria só dizer Harry você é o outro. Está? Está? Você sim. Esqueceu o Zé Maria muito rápido. E ai meu Deus afinal ainda gosto da Kika. Mas a Kika ainda está com este. Ah mas ela tem um par de cornes. Pronto. Tudo bem. Entretanto a gente vê é o espanhol a falar com a Gabi sobre o regresso do Fred e dizer-lhe é pá se calhar a minha irmã é que vai ficar um bocado chateada. O espanhol acha que a irmã não vai gostar de ver o Fred novamente. Eu acho que vai. Até porque ela está para falar com ele há tanto tempo vai ser finalmente uma boa forma de lhe dizer olha mira muchacho yo ten cornei. Se calhar estão chateados mas nisto a Gabi vê o Miguel e vai falar com ele. Porquê? Porque chega o Miguel mas o Miguel não chega sozinho. Vem com o crónico. Aí está. Até um amigo do pai vem mas o pai nada. Oh racaganda pai. O senhor caral me arranja um advogado. Ô professor caral me arranja um advogado. Então e o teu pai? Fizeste-me de papo aqui? Pelo amigo. Será que vamos voltar a ver um casalzinho entre o Miguel e a Gabi? Quem sabe? Mas também não se sabe sabem do quê? De onde é que está o pai? Entretanto a gente vê aqui que é a falar da situação da Gabi. É inacreditável como é que a Gabi consegue estar sempre envolvida nestas coisas. É inacreditável como a Gabi consegue estar sempre envolvida nestas coisas. Com um homem casado. Sempre envolvida em traições? Hum Kika? Hum vamos falar de pessoas que estão envolvidas em traições Kika? Hum? E entretanto a Emilia diz-lhe epá a Gabi realmente E eu queria só dizer que não. Comer um gajo casado não é o equivalente a criar uma rede de venda de bebés. Digo eu que nunca vendi um bebê. Mas também nunca comi um homem casado. E nisto a pipa que estava lá ao lado segue a lógica da Emilia e diz Ah porque tu achas que a tua mãe era horrível. Descobrimos agora depois da tua mãe falecer que faleceu há pouquíssimo tempo tu já achas uma pessoa horrível porque descobriste que ela podia estar envolvida e estás a falar da tua mãe que faleceu como se ela fosse uma pessoa horrível. Eu gosto da capacidade desta malta de seguir em frente. Só que a pipa ainda assim não seguiu totalmente em frente. Tem noção das coisas que nós já passámos todos juntos? Vocês acham que a Gabi não se sente sozinha? Sim mas a Gabi também podia ter encontrado uma companhia que tivesse sei lá solteira que fosse da idade dela e que não tivesse filhos da idade dela. Mas é como diz a Emilia Ela separou-me do Duarte para o Olívio e do Miguel e agora um casamento. Em boa verdade o Duarte depois assumiu que nem gostava muito da Emilia. O Miguel andava com a Gabi entretanto terminavam foi para a Olívia entretanto voltou à Gabi entretanto voltou para a Olívia por isso nem conta muito bem. Em relação a este homem casado ela não sabia que ele era casado. Ou seja no fundo a Gabi não tem culpa nenhuma. Tá? Tadita dela. A vida é tão injusta. A vida é tão injusta. E a Emilia diz que têm de fazer alguma coisa. Nós temos de fazer alguma coisa. O que é que vão fazer? Já lá vamos. Porque a gente a seguir vê a Olívia na praia a ir até com o bonzinho que está lá a olhar para o horizonte. Está tudo bem? E ele está com aquela cara que eu não sei bem se é de raiva se é de tristeza se é de um gajo que está a segurar um peido não sabe porque ele está com uma cara esquisita ou com um gajo que esteve a picar a cebola ou tudo ao mesmo tempo. O Miguel saiu da prisão. É bom? Significa que não é culpado? Pois é. Mas a minha dúvida é tendo em conta o par de cornes que a menina lhe pôs ele quando saiu da cadeia abriu uma porta da cela e ele saiu para a liberdade ou ele saiu como se fosse um touro num rodeo? E o bonzinho pergunta Papá rico pagou por um ser da prisão? É isso! Abaixa o capitalismo! Estes gás controlam a justiça é tudo deles achas mesmo que eu ia ser preso? Puto! Uma coisa é teres dinheiro outra coisa é seres da máfia tenham calma foda-se não é por tu teres dinheiro que te safares tudo mais tarde ou mais cedo vão-te cair em cima fica a dica porque há muitos gajos que estão a precisar de ouvir isto nos últimos tempos ou como diz a Olivia corta para o crómio que está a falar com a Alice Simão que me pediu para intervir Eu continuo em Tóquio? Ok! Ok! Descobrimos que o Simão está em Tóquio nem tudo está perdido fica só a dúvida porque é que ele não vem de Tóquio para cá Sim ele consegue sair preso mas não consegue sair porque não me digas que o Simão Navarro não está a aparecer na terceira temporada dos Morangos com Açúcar porque vão fazer uma espécie de spin-off novamente com a Amazon Prime em que vamos ver o Simão Navarro a ser o protagonista da nova temporada de Presos no Estrangeiro mas eles estão ali à conversa e o cara me pergunta a Alice a estreia quando a estreia veio em Milifontos ela não me teve contato eu ali até fico a Alice até disse não pá ela chegou nem a vi sabes que nós também não éramos assim tão próximas e não sei o quê nós também nunca fomos muito próximas mas o Crábio assim muito indignado continua a fazer perguntas ela veio em Milifontos e não houve ninguém se tivesse cruzado com elas ou aqui eu queria só dizer calma que ela não é o Ronaldo tá ninguém a viu mas não há assim tanta gente em Milifontos que eu conheça digo eu digo eu só que entretanto a Alice até diz ah mas ninguém merecia uma morte horrível daquelas não é daquelas como é que a gente continua sem saber bem o que é que lhe aconteceu teve um acidente foi espancada foi atropelada não sei pelo que eu sei ela nem morreu disso ela só ficou em coma e morreu no hospital isso não é uma morte assim tão mal o meu pai também entrou em coma e morreu no hospital não estou a dizer que há uma coisa boa de acontecer atenção estou só a dizer que calma entretanto a gente vê a Gabi a falar com o Miguel está a tentar acalmar porque o Tabu é tipo ah beleza estou-me a tentar tramar estou tramado já disse e a Gabi está tipo calma 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 eu estou aqui para tudo o que tu precisares nisto chegou o Samuel e ela ala ou seja estou aqui para tudo o que tu precisares a menos que chegue aquele gajo se chegar aquele gajo estou um bocado a cagar para ti só que o gajo também não vem bem disposto vocês têm alguma cena? eu queria só dizer que vocês são muito inseguros tá? tu e o Miguel têm alguma cena? Zé Boejas olhe para si veja só o espelho você é um homem lindo você está inseguro com o que homem? por amor de Deus eu não sou inseguro sabe porquê que eu estou a gravar de boné? estou careca maluco eu estou careca estou a gravar de boné porque não consegui arrapar a cabeça a tempo deste vídeo então estou a gravar de boné para esconder isto você é um homem lindíssimo está inseguro com o que pá? eu e o Miguel somos amigos porra se a Gabi se não o quiser esteja descansado eu aceito venha aqui para casa fico ao pé dos gatos impecável tu costumas ter jantares no quarto sozinha com amigos? não pá normalmente quando estou com amigos e entretanto é hora de jantar e nos dar a fome a gente vem comer para a rua olha foda-se eu e o Miguel somos amigos o Miguel está com uns problemas eu estou a ajudá-lo a Gabi ia dizer-lhe olha calma lá a gente é só amigos eu estou a ajudá-lo e o caralho não fico estúpido era só isto só isso? sim ok já estás conhecido e o gajo lá se achentrou estás a ver ficou tipo nisto a gente volta ao resort onde vê o Bruna passar pela tia o que é que tu queres? o que é que tu estás aqui a fazer? caralho há três episódios que a mulher está lá no resort e ainda não sabem o que é que ela está lá a fazer pá porra também é pouca vontade é pouca vontade tu achas que eu não sei quantos gatos mas não lavo no cartão de créditos pronto eu sei ok está-se bem isso foi como ela vai pagar ou como ela pagou ou o que é que seja a minha dúvida é o que é que ela está aí a fazer tu vais-me explicar quanto é que tu vai gastar 50 mil dólares eu não quero saber como é que ela gastou 50k eu quero saber o que é que ela está aí a fazer ou há outra pergunta que também interessa e aqui até vai ser a tia a fazer é isso que a gente quer saber onde é que estão os putos cá dê a criançada pronto é só isto então estava à espera de uma história um bocadinho mais emocionante andámos até ao sétimo episódio para eles dizerem que eles estão só no ATL mas faz sentido o que é uma novidade ah eu queria dizer isto já que estou a dizer que é uma novidade por acaso eu acho que enquanto eu disse a semana passada que aquilo tinha sido o pior episódio dos morangos com açúcar desta temporada eu acho que este é o melhor ok tu já dava a minha opinião vocês depois tiveram as vossas conclusões eu acho genuinamente que este é o melhor episódio mas vamos continuar com a história porque a seguir a tia vai explicar porque é que ela está lá o Beto deixou-me pronto estás a ver olha já descobriste porque é que a tia está lá descobriste porque é que o Beto não está descobriste onde é que estão os putos foda-se finalmente algumas respostas obrigado afinal vocês conseguem afinal vocês conseguem vá palmas palmas por finalmente mistificarmos esta situação só que atenção como é que a tia vai pagar isto se já gastou o dinheiro todo e o Bruno avisa vamos lá ver o que é que acontece a seguir corta para a praia onde está a haver uma aula do curso de nadador Salvador atenção o que eles fizeram antes eram provas para poderem entrar para o curso agora estão a fazer o curso e estão na praia ali ao pé de água para fazer aquela cena da respiração boca a boca vamos então começar só que neste momento o que é que parece que isto é um número ímpar a Cris não tem ninguém e eis neste momento em que o próprio Zé Boleias diz pá tu não tens ninguém dois a dois estás sozinho que aparece Santiago se terem impar eu posso fazer este exercício ora aí está ah que é mesmo como quem diz oh minha querida bufa aqui mas atenção Santiago a dar-se à morte acho bonito acho bonito não te importas? não 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 estão joelada estão sacios o gajo começa a explicar como é que se faz está para o nariz para obstruir as vias respiratórias nasais vamos obstruir as vias respiratórias nasais depois quando você fizer a inflação pela boca o ar não sai pelo nariz uma série de truques para se está a tocar flauta ou filha da puta que isto só se faz com máscara e o gajo até diz pá por norma isto é feito é com uma máscara só em último caso é que vamos mesmo boca na boca só em último recurso é que se faz boca a boca por isso eu vou buscar a máscara vou buscar a máscara enquanto ele vai buscar a máscara a Cris e o Santiago estavam mesmo ali peraí ah desculpa ai não estavas cá com uma fome filha calma caralho só que no meio disto quem é que aparece o bonzinho chateado o bonzinho chegou para arranjar confusão caralho isto tens é de sair daqui oh zé caralho entretanto Santiago levanta-se mas no gajo dá-lhe assim um empurrão olha a merda que este gajo está a arranjar nisto quem é que vem para acalmar os ânimos vem o zé Beleias Samuel meu puto bonito chega momento de tensão na equipa do nadador Salvador corte então para o Harry e para o Duarte qual o favor? não sabemos entretanto eles continuam a andar chegam ao pé do Fred que já lá está em mil fontes e vê a carrinha grafitada é normal que o homem esteja chateado com esta situação eu ficaria também entretanto a gente vê o Miguel falar com a malta não sei o que e está lá os gajos já conversam e o Fred a confrontar o Miguel porque entretanto já se esqueceu da puta da carrinha não é? isso é que é o problema então tu és o principal suspeito sim tu sabes de ser mas que ainda não contaste e está-lhe a dizer mano tu sabes de coisas e não dizes e a malta está ali porque é que ele faz isto o Santiago até diz que não abres a boca por causa da Olivia ele não quer dizer nada sobre a boca por causa da Olivia o gajo já começa a ficar a que se intercorrem-nos no ar e ele bem os tem até que a Gabi diz Olivia é essa que anda a comer o outro e aqui o manso diz-lhe só que entretanto esta conversa é interrompida porque chega um gajo que pede ao Fred para tirar uma foto só que aparentemente não é para tirar uma foto com o Fred é para o Fred lhe tirar uma foto com a Gabi Gabi não é? Gabi o quê? Gabi não é? eu queria só aqui comecei logo achaste também de por que raio é que tu dizes que és fã dela mas não sabes o nome dela estranho mas a gente aceita porque isto ainda é morangos com açúcar a Vitola está baixinha vieram duas coisas à cabeça a primeira o OnlyFans e o segundo já há agora alguém que me passa o link nisto aparece a espanhola e o Fred uma vez mais caga no grupo e vai abraçá-la ou seja já apareceu um gajo a pedir para tirar fotos apareceu a espanhola não esquece que ainda está ali o Miguel que acabou de levar com aquela no vocinho do pois mas ela agora anda a comer balucas e o gajo está só ali ver merdas a acontecer mas que se foda a vida que segue entretanto o Fred pergunta à espanhola se ela teve saudades dele e ela diz que sim acredito que ela tenha tido saudades principalmente quando estava na cama com o outro gajo porque eu sempre ouvi dizer once you go black you never go back entretanto pá o Miguel está assim meio coiso o Lucas e a Olivia e eles é pá é normal tu também não estavas cá estive na cadeia não estive de férias sabes como é tu estavas fora e o gajo eu não estive fora estive na cadeia é tipo mano tiveste a ser interrogado tu não estiveste preso um ano calma contigo a gajo é que está a ser porca mas vida que segue entretanto como o meu querido foi detido nós já sabemos qual é que é a canção de embalar favorita do seu filho com a Carol o meu pai está preso nisto vemos a tia do Miguel a trabalhar como empregada de limpeza estava agora nossa senhora e temos a espanholita lá no quarto a ter um flashback de quando comeu o outro e ela pensa ah e quando eu comia gelado de bauninha em vez de ser gelado de chocolate nisto entra a tia do Bruno pelo quarto adentro Marília que haces aqui entretanto a espanhola estava a dizer que se ia tomar banho e não sei o que e a tia do Bruno até começa a falar em espanhol com ela ah está bem olha tens toalhitas lavaditas ah toalhitas lavaditas realmente aqui achei graça porque pronto entendes o que eu digo não entiendes e ela está lá a limpar o quarto e não sei o que e vê em cima a tia do Bruno vê em cima da cômoda da mesinha de cabeceira as joias da espanhola o que é que será que vai acontecer entretanto a gente vê o Duarte e o Harry à conversa e eles estão a dizer ah os pais do Zé Maria já me ligaram várias vezes já falaste com eles os pais do Zé Maria já ligaram muitas vezes devias falar com eles eu quando ouvi isto eu fiquei tipo foda-se mas os pais eles não estavam bem chateados pelo gás ser gay mas eu acho que devias falar com eles e vai ser o namorado gay que vai falar com eles sobre o que caralho imagina que lhe aconteceu alguma coisa aí o gás está desaparecido ok é que nós só soubemos que ele tinha vazado não sabíamos que ele estava desaparecido ok boa informação meu mano isto é o Zé Maria morto já vazou há 3 episódios e está caído numa falésia caído tão estúpido o gás vazou há 3 episódios e está caído numa falésia desde então ah tá bom a Soraya tem um acidente num dia num dia a seguir ainda de madrugada encontramos o corpo o Zé Maria que se afoda ficou lá perdido é isso quem é que lhe fez mal Zé Maria está morto sim senhora vida que segue porque a gente a seguir vai para o concerto que o Fred vai foi dar e vemos a Kika e a Emília a irem ter com a Gabi a dar-lhe os parabéns esta quantidade de pessoas gosta de ti fica a imensa gente que gosta dela tu és incrível lança para isto parabéns vai ficar já divertido e eu aqui eu comecei hum deixem-me lá ver então cheira a puta sabe a puta parece puta é puta neste caso duas nisto a Gabi diz ai obrigado porque ela também é burrita coitada pintou o cabelo continua a loira por dentro já ninguém usa já ninguém usa o estereótipo da loira burra mas eu gosto de coisas vintage por isso usei aqui foda-se a Gabi continua a andar e há um gajo que vai ter com ela e diz isso é teu fã e agarra-se e a Gabi sai daqui o gajo não espera lá vem o Miguel salvá-lo e eu a ver isto tudo e eu só a pensar mas o que caralho se passa aqui porque é que a Gabi agora é conhecida não me digas vamos ter de ouvir outra vez que aquelas musiquetas de merda que ela fazia mais as outras duas foda-se que miséria de vida meu que miséria de vida entretanto a gente vê o Fred e o irmão ali a tocar e a rimar aquilo não é bem rimar porque ali pelo meio eu ouvi o Fred a usar a expressão a vossa sorda de cacau a sorda de cacau a sorda de cacau opa olha eu sou sincero o que eu acho que aconteceu foi veio o guião com a expressão a sorda de cacau e o Claudio que é o ator que faz thread diz olha foda-se a sorda de cacau não é? então é a sorda de cacau vamos embora apá avançamos com o sorda entretanto festa, 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 festa corta para o espanhol que está a andar com a hippie atrás eles estão a andar e o caraças e aí hippie atrás do gajo ah porque é que vais com tanta pressa não sei o que o gajo vai dizer pá porque minha amiga vai tocar porque meu amigo vai tocar já é tarde temos de ir embora não sei o que e a gajo começa a falar chata, chata, chata pois vocês só querem a festa não sei, eu acho isso tudo no caso superficial nesta minha mas o caralho eu ouvi isto e eu a pensar assim calma avó só quem é que pensou o mesmo o espanhol vira-se para trás e diz não fazem nada não me digas que ele vai acabar com ela eu não sou vegano e me importa uma merda o cambio climático que? acabou com ela pronto estão a ver afinal há formas normais de terminar uma relação ainda bem a gajo já falava-lhe boeda mal e o gajo estava a dizer tu estás-me sempre a falar mal olha vai falar mal com la puta madre vai aí à tua vida terminam e o Fred basa quando o Fred basa primeiro cagou no concerto porque está aí para o sentido oposto a IP até lhe pergunta oh lá de onde é onde é que tu vais? e o gajo só lhe diz há para um Big Mac e uns nuggets Big Mac e uns nuggets mano arranca para comer o Big Mac e uns nuggets e a maluca começa-se a rir sozinha eu estava a ver isto e eu estava assim não, não, não isto é atitude de Joker isto é atitude de Joker descobre que o gajo afinal não é vegan vai comer um hambúrguer que ela ainda no outro episódio estava toda chateada porque ele tinha comido o hambúrguer ou tinha um bocado de hambúrguer à porta do quarto agora o gajo diz que vai comer hambúrguer e ela começa-se a rir não, não, não esta gajo é maluca dos cornos esta gajo é maluca dos cornos espanhol vai para a Espanha ala foda-se não pera ficavas lá tu entretanto a gente vê umas imagens da festa e o craço muita loucura a gente vê a Olivia lá com o bonzinho entretanto a Olivia diz olha vou dançar lá para a frente e o gajo maluco agarra-lhe no braço eu sou sincero normalmente eu também acharia normal uma pessoa não querer ser vista consigo porque eu já ouvi de calções de ganga tá isso para mim quero só desabafar isso é um assunto que está no meu podcast sei que isto é uma surpresa para muitos mas sim o Ruben Branco tem um podcast podem ver aqui ah foda-se porque eu ainda não gravei o podcast esta semana pois é pá por isso quem segue o meu podcast o podcast vai sair na quinta-feira Ruben porque é que não gravaste hoje porque eu fui eu abro espaço para quem nunca ouviu o meu podcast no final do podcast eu abro espaço a perguntas e eu respondo a todas as perguntas que deixam no vídeo do episódio anterior do meu podcast neste momento eu estou com 39 perguntas e como eu não tinha hoje duas horas e meia para estar a gravar um podcast vai sair na quinta-feira eu juro vai haver um dia um episódio especial que eu vou responder para esse sem perguntas caralho foda-se e depois quem é que vai ouvir aquela merda? ninguém mas que se foda a malda pergunta eu respondo porque isto ainda é como quer pelo menos cá em casa nesta divisão mas atenção a gente está a falar é do gajo que estava agarrando o braço da Olivia a dizer que ela não gostava de ser vista com ele e ela diz não não tranquilo ser vista contigo é tranquilo claro que gosto de ser vista contigo e o gajo já é então mostra então mostra e começa-lhe a mamar na boca e o Miguel a ver e até eu fiquei tadito do Miguel já dizia o outro entretanto no dia a seguir isto corta a gente vê o bonzinho na praia o Miguel a surfar o Miguel sai da água vai a andar passa pelo bonzinho é Lucas gastão tudo bem tá tudo bem tá então Miguel tudo bem então e o Miguel ainda lhe disse então olha lá só se calhar foi eu que percebi mal talvez tu não me disseste que meias ajudar a voltar com a Olivia para quem me queria ajudar com a Olivia está a ter as boas novidades não e aqui eu sou sincero sou Miguel tenha calma consigo eu deixo o meu carro na oficina né o que é que o mecânico faz arranjo mas pelo sim pelo não antes dá umas voltas para ver se aquilo está mesmo tudo bem é o que ele está a fazer consigo talvez só a Olivia está bem aliada para lhe ser entregue só que o Lucas tem uma informação dramática não a Olivia disse-me que vocês tinham acabado e estás a passar significa então que na cabeça do Miguel eles não tinham acabado é isso? porque ele ficou surpreso para ela ter dito que tinham acabado então se não tinham acabado tu viste a Olivia a comer outro gajo à tua frente e não disseste nada ou isto não é uma surpresa e tu ficaste com essa cara de burro só porque és burro meu querido faça-me o favor tenho de escolher um animal de quinta não pode ser burro e boi ao mesmo tempo só que o Miguel lembrou-se foda-se olha lá como é que se chama aquela testemunha que testemunhou contra mim aquele bacana que tu disseste que me viu não sei o quê e o Lucas diz ah eu sou a Joaquim e o gajo consegues me arranjar um encontro com o gajo consegues marcar um encontro entre nós e o Lucas então não consigo foda-se sou teu mano sou teu mano agora chegava lá e ele estava com a mão na boca do pescador também sabe do caralho nisto o Miguel senta-se ao lado do Fred falhas-te sabes disso e o Fred está-lhe a dizer que ele falhou o porquê porque ele permitiu que a Olivia ficasse com o bonzinho realmente ficar com um gajo que já usou calções de ganga aquele alucinado primeiro ali aquele novo numerado de Olivia aqui eu comecei a sentir que estava a haver algum clima de tensão entre o Fred e o Miguel e o que é que eu tinha medo que eles acabassem à porrada não ao soco mas assim nisto aparece a espanhola que diz olha lá viram o Sancho roubaram as joias da minha mãe oh meu Deus roubaram as joias da espanhola e a gente viu a tia do Bruno a mexer nela já sabemos quem foi e quem é que também desconfiou logo o Bruno que foi logo revistar o quarto da tia e a tia a dizer ah não fui eu não fui eu não fui eu não fui eu e o caralho porque ela ainda estava a falar espanhol ah vai-te embora não sei o que os gajos continuam à procura das joias mas nada de encontrar as joias procura não outra mala não tem nada aqui entretanto a gente corta para a praia onde a gente vê a Cris sugada descansada a apanhar a vida a viver bem a viver bem e nisto chega o Santiago ao pé dela e diz-lhe pá precisamos de falar precisamos de falar também acho e ela fica logo assim naquela do vamos falar de quase nos mamamos na boca e o gajo não não Cris a Gabi é a minha melhor amiga eu quero me matar o gajo que ai ah pois é esqueci-me que houve uma miúda que foi quase violada realmente e se calhar é um bocadinho mais importante que o mamar-te na boca mas estou há 3 temporadas a tentar e esta dança está a ser esquisita mas continuamos fortes sim entretanto eu estava ali e o Santiago disse pá acho que vou falar com o Samuel para ver se eu sabe alguma coisa da chave é pá já já faz isso acho que vou falar com o Samuel Santiago vai ter que o Samuel e diz ou mano nem sabes diz uma cena é que eu tenho aqui uma cena para te mostrar pá que encontrei perto do sítio onde fizeram aquilo à Gabi o gajo mostra-lhe a chave mano o Samuel fica assim a olhar para a chave assim que olha para a chave tem a fita do ISN tem logo um flashback da conversa que teve com o Lucas Bonzinho que afinal não é Bonzinho vamos ter de lhe chamar parar vamos ter de lhe deixar foda-se então vamos ter de parar de lhe chamar Bonzinho isto não é Bonzinho também não lhe vou chamar Mauzinho Mauzinho parece que é tipo tem muita gente para danças de TikTok mas pronto Samuel Alex faz tarde arrancou obrigado vemos o gajo a ligar para o Lucas e o Lucas não atende a tensão a tensão está a começar a subir eu não disse que este episódio já parecia mais qualquer coisita bem entretanto o Lucas ligou o meu anel foi com o caralho ai que giro está bem da calor aqui eu estou a começar a suar ao ponto do meu anel sair disparado quando eu fiz assim ah caralho entretanto o Lucas ligou para o Miguel pronto era aí que a gente estava e disse olha já arranjei aqui o encontro com o pescador bora e ele está a vir agora de Lisboa que horas é que queres combinar com ele vou-te mandar a indicação e o caralho e lá marcavam a cena tem a de ser fora da vila que ele disse nunca se aviste contigo o Miguel está-se a preparar para ir lá para o encontro chegou o Duarte quero-lhe mostrar uma merda só que o Miguel opa vai mostrar a pizza vai-se embora e entretanto a gente vê as miúdas na piscina a conversa tu não me digas que é um OnlyFans tu não me digas que é um OnlyFans quer dizer que sejam conteúdos pornográficos afinal é mesmo o OnlyFans ficando então uma pergunta que é onde é que está o link isso não é pornográfico sendo assim não é preciso o link e aliás nós podemos usar o nosso corpo como bem entender olha afinal já quero o link novamente nisto chega o espanhol a interromper a conversa e onde é que será que estão as joias estavam no quarto do Bruno 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 numa situação complicada entretanto corta e a gente vê o Zé Boleias a chegar com a Olivia e com o Bruno pá numa imagem que parecia a pior família de sempre e descobrimos que o Bruno foi despedido do resort Bruno sentiremos a tua falta espero que continues a aparecer e o Samuel aproveita que está ali e diz olha lá o meio de mão por acaso não está aí mas não está aí não respou-se agora daqui e o gajo já pensava foda-se ah foi eu viu lá mais uma gaja entretanto a gente vê é que o Lucas efetivamente foi ter com o Miguel ao Pinhasco e eu queria só dizer eu não sei eu estava esta merda eu estava assim pá tu não me digas que este gajo foi o gajo que matou a Soraya e vai matar o Miguel e faz esta merda a apresentar-se de bicicleta de bicicleta caralho não podiam ter o gajo a ter uma motita a ter um carrinho uma bicicleta caralho eu não tenho medo de um gajo de bicicleta não tenho desculpem desculpem imagina veio o Mike Tyson vem para me bater um gajo fica aí caralho agora eu chego ao combate de bicicleta não tenho medo automaticamente o medo cai a pique cai a pique por isso estás a ver isto e és ciclista mano tranquilo gosto de ti sai da frente do meu carro e eu não tenho medo entretanto eles estão lá à conversa porque o mestre Joaquim disse que vinha aqui ter o mestre Joaquim disse que vinha aqui ter disse que vinha aqui ter ah sim mas ele ainda não está cá ah eles estão a gozar com a minha cara apapapá vai começar a pensar que estás a gozar com a minha cara no meio desta conversa toda o Miguel vira-se de costas e o Lucas ali assim vê um calhau vai apegar no calhau só que recebe uma chamada pau é o gajo vê que é do Samuel não atende é o Samuel ele não sabe que eu vim aqui ajudar-te o Miguel volta a virar costas ao Lucas e ele é agora caralho volta a baixar-se para apanhar o calhau quem é que aparece Samuel foda-se que o homem também está sempre a ser interrompido aqui também é assim ele não quer que ele mate ninguém mas porra o homem está a tentar tanto epá deixem-lhe dar uma pedrada uma pedradazita uma pedradazita em vez de ser no charco ainda não cadou o Miguel com sorte o Miguel até se vira a tempo o gajo ativa-lhe a pedra bate-lhe a pedra bate-lhe num corno fica com duas corta ao meio só que o Samuel chega lá e leva o Lucas embora tanta gente vê a Gabi a falar com a Alice e a Gabi está a dizer olha eu acho que você se calhar precipitou-se um bocadinho naquilo de mandar o Bruno embora mas não achas que te precipitaste um bocadinho quando despediste o Bruno? e a Alice ouve aquilo e diz não achas que eu me precipitei? não era o Bruno já esteve envolvido em vários assaltos e as joias foram descobertas no quarto dele achas que eu me precipitei? ele teve foi sorte teve muita sorte de ser só despedido porque ela não apresentou queixo então o gajo só teve só de ter sido apenas despedido mas diz a Gabi eu só vim a dizer que às vezes nem tudo o que parece é mas lá está está a falar de ti? Alice apanha esta do nem tudo o que parece é assim de peito e manda-lhe algum estás a falar de ti? pau porque é momento de revelação a Alice abre o portátil viva o portátil para a Gabi e afinal de contas estavas aqui a angariar clientes é isso? é sério? ou seja não só nós descobrimos que ela tem um OnlyFans como aparentemente acham que ela é puta tá? porque angariar pessoas para um OnlyFans não é clientes uma diferença grande ah tem OnlyFans é puta não necessariamente não necessariamente tá bem? agora deixei aqui esse que eu vou estar também porque no dia 20 de novembro voltamos ao Teatro Passado da Bandeira tá? os bilhetes estão à venda o link na descrição vamos continuar com o episódio que está quase 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 a acabar é um bocado como aos bilhetes acho que está tipo cento e qualquer coisa bilhetes à venda espetáculo é para novembro maluco mas impecável comprem os últimos bilhetes vamos voltar para o episódio que isto está bom entretanto a gente volta a ver o Samuel e o Lucas à conversa o Lucas está-lhe a dizer ah não estava só a falar com o Miguel e o Samuel foda-se olha lá mas tu precisas de uma pedra para falar com o Miguel ah era uma conversa mana à pedra são assuntos meus não tens de me ter são assuntos teus o Lucas estava-lhe a dizer ah não são assuntos meus e o gajo ah é e isto aqui sabes onde é que encontraram esta merda? sabes onde é que encontraram esta merda? não o gajo confronta o Lucas que ele ia violar a Gabi e o gajo não eu não queria violar eu não queria violar a Gabi a boa vez também à noite sai de casa a penha de miúdas que estão a passar em becos escuros agarra-os e leva-os para o chão mas não é para violar não é brincadeira é brincadeira é uma praxe é uma praxe aqui da rua entretanto eles estão ali e o Lucas finalmente abre o coração ao irmão e diz pá é cena da Carol e começa a desabafar sobre a Carol ela mandou-me uma mensagem a dizer que queria ficar comigo mano atenção ela queria ficar contigo e que a escola toda porque ninguém a obrigou a comer metade do colégio ok? por isso tem calma é que agora vamos ter de buscar um bocado pela memória eu não tenho imagens para mostrar mas acompanhem-me no início da primeira temporada nós vimos que a Carol tinha curtido eu acho que era com o Zé Maria no barco quando estavam lá em Ibiza ou o que é que era e também vimos umas imagens dela na praia com a pipa ou lá o que era nesse mesmo verão que é o último verão dela viva por isso das duas uma ou ela esteve contigo no último verão mas esteve com pelo menos mais duas pessoas ah e também com o Miguel tanto que ela engravidou ou seja ela esteve com quatro pessoas e tu achas que ah os outros já que eram boé da maus mano ela comeu-te a ti comeu-te os outros e tu achas que é especial coitado mas tudo bem pronto vives na tua ilusão vives na tua ilusão eu sei que é difícil puxarem-me pela memória mas lembrem-se isto aconteceu ok e este coitado acha que isto é verdade ah pá que fofo que fofo mas pronto o Samuel depois até tenta meter algum juízo na cabeça do Lucas e diz bro o Miguel pode ser um merdas mas ele não matou a Carol o Miguel não matou ninguém maluco e porquê vais matar o Miguel maluco e tu vais me tentar matar o puto vais atacar uma miúda que nunca te fez mal nenhum o Lucas começa a acusar alguma pressão a dizer ah eu só queria justiça pela Carol e vingar a Carol e perguntou a Irmão onde e vais fazer o que vais à bofia olha se tens tanta certeza porque é que não vais à polícia Samuel passa-se vai-se embora e deixa o Lucas sozinho uma bicicleta triste mas triste ficou também o Samuel porque a gente depois vê umas imagens dele à noite a chorar coitado entretanto a gente vê umas imagens da malta junto não sei o quê estão lá a falar da situação da Gabi ninguém tinha o direito de divulgar aquela página da Gabi não sei eu acho que podem divulgar o trabalho estás a ver eu acho que podem divulgar o trabalho qualquer pessoa tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo e é verdade qualquer pessoa pode fazer o que quiser do seu corpo e o burro do Gil o que é que diz pode fazer o que quiser mas depois também se mete a jeito é mete-se a jeito aliás eu já vi algumas fotos e há umas fotos em que se mete a jeito a nível de posição tipo olha meteu-se mais a jeito nesta nesta está mais a jeito para pronto foco no trabalho entretanto estão ali à conversa estão a bater esta merda quem é que aparece vindo dos mortos Zé Maria ou seja o Zé Maria teve só a dormir três episódios numa falésia é isso foi encontrado à última da hora porque é que ele teve três episódios tombado ele morreu e ressuscitou o que é que aconteceu não sabemos só que o Zé Maria vem com coisas para dizer porque ele sabe o Zé tem informações sobre o gajo que anda a tentar incriminar o Miguel quem é que fez esta merda toda foi o Lucas e não só ele diz que foi o Lucas como ele conta merdas que viu ele tinha uma pedra na mão para tirar a cabeça do Miguel ai tu afinal estavas lá porque a gente viu-te tombado numa falésia mas entretanto tu acordaste mesmo a momentos de ver o Lucas porque é que eu estava a falar bem desta merda porque é que eu estava a falar bem desta merda o episódio estava aí bem para que é que tiveram de fazer palhaçada no fim porque é que deixou de fazer sentido ah mostrava uma imagem do Zé Maria tombado numa falésia o que é que tu pensas morreu e ficou ali o corpo afinal ele estava vivo então porque é que o corpo dele estava ali ou ele caiu agora então onde é que ele teve anos para só cair agora ninguém sabe porque se foda entretanto o gajo acordou mesmo no momento de ver o Lucas com uma pedra na mão mas não foi ter com o Miguel ou foi não sabemos entretanto a gente vê o Miguel pá aí vai ter com alguém o gajo começa a bater a uma porta nós não sabemos à porta de quem vemos o gajo ligado à Gabi a Gabi não atende o que é que ele faz dá a volta ao quarto quando dá a volta ao quarto o gajo vê no chão do quarto a mãozita da Gabi assim no chão e o gajo pensou aí mano se lucidou se começa a bater no vidro da varanda eu queria só dizer meu querido é um vidro foda-se ah se calhar esta pessoa de quem eu gosto está morta lá dentro está aqui um vidro foda-se o Miguel dá-lhe uma amarrada maluco por amor de Deus caralho uma amarrada e entravas ou seja só aqui o resumo do final deste episódio então o Lucas tentou matar o Miguel o Zé Maria parecia estar morto o Zé Maria parece ter ressuscitado e a Gabi parece estar morta com a quantidade de mortos que há nos Morangos com Açúcar a próxima temporada em vez de ser gravada em Vila Nova de Mil Fontes pode ser gravada na faixa de Gaza Rubén simpático de qualquer forma este é o resumo do sétimo episódio dos Morangos com Açúcar já se sabe muito obrigado por terem visto comprem bilhetes para um espetáculo no Teatro Sada Bandeira o link está na descrição e a gente vê-se para a semana tá então vá malta vá logo vá logo malta vá logo